Olá, estamos de volta com mais uma edição do repórter NBR e as notícias do governo federal. Uma nova legislação altera a lei de diretrizes e bases da educação. A ideia é valorizar o papel da escola na prevenção da violência e promover uma cultura de paz. Quem traz os detalhes para a gente é a repórter Márcia Fernandes. Eu converso agora com a coordenadora de promoção dos direitos da criança e do adolescente do Ministério dos Direitos Humanos, Inajara Oliveira. Inajara, qual a importância de uma lei que fale especificamente sobre combate à violência dentro das escolas? Bom dia, Márcia. É muito importante a gente ter como prerrogativa que essa lei modifica a lei de diretrizes e bases da educação nacional. Então, ela não necessariamente fala sobre o combate ao bullying em todas as outras esferas. Ela fala sobre o papel da educação. E qual é esse papel? Além de promover ações de enfrentamento à intimidação sistemática, também promover uma cultura de paz. Isso vai muito ao encontro do Objetivo de Desenvolvimento Sustentável número 16, que fala sobre a eliminação de todo e qualquer tipo de violência contra crianças até 2030. Pacto que o Brasil assumiu perante a ONU. Falar sobre cultura de paz também é falar sobre combater qualquer tipo de intolerância. Exatamente. É muito importante a gente destacar que o papel da escola na prevenção da violência ainda é um papel essencial na sociedade. Então, quando a gente fala que essa criança, que ela está na escola, que ela estaria nesse espaço seguro, é importante que ela também esteja num local que preserve todo tipo de diferença. E quais são as consequências para uma criança que sofre bullying? O que isso pode causar para uma criança ou para um adolescente? Isso vai depender muito da quantidade de tempo que ela foi exposta ao bullying. E o tipo de bullying, é claro. Mas a gente pode, sim, relatar casos de fadiga, de estresse, que levam, inclusive, à reprovação escolar e, em casos mais extremos, até mesmo à evasão. Ok, obrigada. E lembrando que o bullying é considerado uma prática de violência física ou psicológica contra a vítima. De Brasília, Márcia Fernandes. A Receita Federal liberou o dinheiro do lote residual de restituição do Imposto de Renda à Pessoa Física do mês de maio. Foram contempladas declarações referentes aos exercícios de 2008 a 2017, que deixaram a malha fina. Os detalhes estão em receita.fazenda.gov.br ou pelo Receita Fone, no número 146. A imprensa nacional comemora há 210 anos, mais de dois séculos de uma história que faz parte da vida dos brasileiros. A repórter Cleide Lopes conta agora pra gente um pouco dessa trajetória. Em 1808, ano de desembarque da família real no Brasil, o príncipe regente de Portugal, Dom João, determinou a criação da imprensa régia para registrar os atos do império. As primeiras máquinas tipográficas vieram da Europa na mesma frota da família real. E desde aquela época publica os atos oficiais, leis, decretos, portarias, que regulam a vida de governo e sociedade desde então. Publicou esses atos entre 1808 e 1862 individualmente e desde 1862 publica na forma de diário. publicamos em diário na forma impressa entre 1862 e o finalzinho de 2017. E desde o final do ano passado a gente publica o diário em versão exclusivamente digital. A imprensa nacional é um forte elo entre governo e sociedade. São quase 20 horas de trabalho por dia com a mais elevada consciência do espírito público. Com a consciência registrada em milhares de páginas do Diário Oficial da União, hoje disponível na internet com o portal da imprensa nacional. O diário tem essa dupla missão nobre. A publicação de um ato em suas páginas, ela ratifica aquele ato como um ato com fé pública, assinado por autoridade pública e com efeitos para toda a sociedade, certo? E ao mesmo tempo em que ele é oficializado, este ato, lei, decreto, o que for no Diário Oficial, ele é publicizado. A sociedade passa automaticamente até acesso ao seu conteúdo pleno e saber das implicações daquele ato na sua vida, né? Seja empresa, seja cidadão, sejam governos. Hoje, as versões digitais, com o acesso fácil que nós temos por meio de computador, tablet, celular, você consegue, por este mecanismo, acessar toda a sociedade brasileira e praticamente todo o território nacional aonde haja cobertura de internet. Com o fim da versão impressa, nós conseguimos economizar aqui um volume superior a um milhão de reais mensais, entre produção e distribuição de jornal, superior a 12 milhões de reais ano. Isso sem contar a economia ambiental, né? Economia em termos de energia, de papel, de tinta. Desde a primeira divulgação na internet, em 1997, o site publica milhares de páginas distribuídas em diferentes sessões. E a imprensa nacional está além do diário oficial. A editora foi responsável pelos primeiros livros e jornais do país, entre eles, a Gazeta do Rio de Janeiro, o primeiro jornal publicado no Brasil pela então imprensa régea. Toda essa história é contada no museu e também está registrada nos livros da Biblioteca da Imprensa Nacional. E para comemorar os 210 anos dessa trajetória, a sétima edição da revista da Imprensa Nacional traz na matéria de capa uma reportagem sobre a voz do Brasil, o programa mais antigo do Hemisfério Sul ainda no ar. A imprensa tem esse papel, como eu disse, de oficializar e publicizar os atos oficiais, como tem a voz do Brasil esse papel de oficializar e publicizar os atos oficionais. Disponibilizando por meio de áudio os mesmos atos governamentais para todos os cantos do país. E uma curiosidade, com 2.112 páginas, a edição do Diário Oficial da União, de 19 de dezembro de 1997, conquistou o título de jornal de formato tabloide com o maior número de páginas do mundo. Recorde homologado pelo Guinness Book. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. E toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. E a TV do Governo Federal.